Olha pra mob, já tá querendo andar junto que eu sei Quando é melhor desistir, você não vai surfar na minha wave Não na minha wave E o que você fez? Lembra que eu olhava pra mob e falava Sai disso não, não é pra vocês Agora olha pra mob, já tá querendo andar junto que eu sei Quando é melhor desistir, você não vai surfar na minha wave Não na minha wave Vou na segunda fase, Refel vs. Tchafari Eeeeeee! Lássico, Bombex! Ah, 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 ah Refel começa! Jenga! Oh, 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 oh Eeeeeee! Passa álcool em gel pra não virar mutante, o que vocês querem ver? Sank! Passa álcool em gel pra não virar mutante, o que vocês querem ver? Sank! Ei! 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 Ae! Álcool em gel pra não virar mutante tá falando Cuidado que o alvo com você virou mutano, tá quase parecido, você não ganha um prêmio A diferença é que ele fica o mais esperto do gênero Parar com isso que você não manda bem, vi muito antes que tudo isso e eu nunca copiei ninguém Eu sempre fiz a minha própria linha, por isso que você vê que os moleques se inspiram e não perde a linha Não é questão de se inspirar, questão de se estirar, pra você vir na rima pra depois eu te estirar Sua mente aqui não dá, você precisa é respirar, inspira, respira pra se adaptar Falou, falou e não falou nada, só deu efeito por causa da voz que é engajada Ae! Pra mim você é palhaçada, nunca rimou nada, pra mim não passa de piada Não faço de piada, mas você dá risada, e se isso deu certo ou a missão tá concretizada Cê tá sabendo mesmo que aqui não há risco, eu sou palhaço e você ri e hoje eu taco fogo no circo Tá concretizado não, esse que é o elo, sou eu que fortaleço, concreto vira farelo Ae! Sabe que eu apelo? Se é pra fazer rima nem no Simpsons, camarada amarelo Concreto vira farelo e cê mandou mal, não é questão de ligação em você num paçocal Essa aqui fica a rima, cê aqui é pra te explicar, cê sabe que questão de massa vai te engessar Tá burro? Nunca foi ligeiro, fora de posição, passei cal, o gank foi certeiro Ae! Ae! Cê sabe que pra mim você sempre foi uma piada Ae! 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 Ae rapaziada, primeiro round na casa, na direita reféu número 1 Minha esquerda já fora, número 2 Volta em 30 segundos Vé, em Deus 1 a 0, já fora e vai aqui pra moleque Ae! 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 Acho que cê não tem razão Cuidado nesse feat que tá junto E hoje eu tive um ascensão Será que tá ligado? Aqui em cima do feat Cê não acredita só Pergunta pro DJ Kaique É ascensão É ascensão porque os pretos tá em cena Já você rimou tão fraco Camarada que deu até pena Aê, cê quer falar que você é bom? Sem maldade desenvolve Tenta lançar um som Tento lançar um som Quem sabe se eu consigo Antes disso pra você não tá bom Não é questão de lançar som E nem de letra A questão aqui é de improvisar a batalha Não vem querer caçar treta Ainda bem que acabou o round, velho Chega Ainda bem que acabou o round, velho Chega Tá porra, os caras em brasão, tio Votação Um pra Refeu Dois de Afari Vamos que vamos Terceiro round quebrada Rapaziada, a Refeu vai começar naquele pique Geral, atento aí Seu argumento e sua desculpa é única Tá apanhando no freestyle que é apelar e falar de música Meu pai falar de Amília é igual falar de amor Escutar a sua rima sempre é 100% caô Para que o rap cê não vive Falou do que eu quiser Por isso é estilo livre Já você tá preso às palavras Por isso que toda vez que tenta rimar bem Camarada trava Estilo livre pode sim Você entendeu da levada Mas não confunda improviso freestyle com rima decorada Assim que tá sabendo E esse papo eterno Vale tudo, não vale trazer as rimas do caderno Aê camarada, agora você vai cair Nunca decorei Sempre te bati Aê, você sabe que essa é a verdade Não compara, não tem metade da habilidade Sempre me bateu o papo desse garotinho Hip hop, por prazer você e sua dupla Bate em vocês sozinho Então não adianta a rima é nova Apanhou os dois pra um Se quiser procurar prova Batalhar de dupla é isso que cê tá citando Parece que sua mente ali não tá se recitando Hip hop pro prazer Foi isso que eu fiz Sozinho cê não aguenta É isso que cê diz Como sozinho não aguenta Não entendeu pode pá Pede você e com o Rodrigues Até chame o TH Porque pra você hoje não dá E assim não enrola Porque questão de praia Sua rima tá na orla Aê, na rima você babou Chama quem você quiser Por isso que seu grupo acabou Aê O meu grupo acabou Nós entendeu Meu acabou e lançou trampo E o seu É isso Acabou 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 Não era pra mim ter mandado Acabou Não era pra eu ter mandado Não dá mais uma pros caras Falei Caralho E aê mano Qual foi Aê rapaziada A minha direita reféu Vota em um A minha esquerda já fare Vota em dois Trinta segundos Vai cara Mais um pouco a minha mob Pra outro estado Cantei pra cinco na escola O chuchu tá lutado Menor pedi uma foto Dentro do mercado Cada sua derramada É um pacu na conta